Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer. Que é o Banco Central americano. Vai manter a mensagem ultra estimulativa. Vai manter os juros baixos perto de zero. E vai manter a injeção de dinheiro de 720 bilhões de dólares por mês da economia americana. Para ajudar a gente a sair dessa crise. Vem para as bolsas. Como eu falei, o Dow Jones está praticamente do zero a zero. O S&P também. O S&P está com quase 0,1% de alta. Mas o S&P é diferente. O S&P bateu o touro de ouro na sexta-feira. Record de máxima histórica. Então se os futuros estão subindo quase 0,1%. Na hora que abrir a bolsa pode bater um novo recorde. Um novo touro de ouro. Vai, touro de ouro. A bolsa da Nasdaq também. A bolsa da tecnologia está subindo um pouquinho mais. Sobre 0,2%. E a Europa não. A Europa está com 0,3% de alta. Olha, o dólar, o índice do dólar está praticamente cravado no zero a zero. Aquele DXY, aquela sexta de moedas frente. O dólar está praticamente no zero a zero. O que aconteceu é que na reunião do G7, os sete países mais importantes do mundo. Estados Unidos, Canadá, Reino Unido. Alemanha, França, Itália e o Japão. Eles mostraram unidade. Eles estão juntos, estão blindados, estão de braços dados. E isso ajuda a manter a estabilidade do dólar. Qualquer coisa diferente disso poderia trazer bastante turbulência. E São Paulo aqui no Brasil trouxe uma linda notícia nesse domingo, nesse final de semana. O calendário da vacinação adiantou o mês. E todos os adultos devem estar vacinados até dia 15 de setembro. Até eu, que tenho 44 anos. E isso é bom para eu não pegar três vezes corona. Pegar três vezes não vale, né? E o brincalhão das bitcoins ataca de novo. O dono da Tesla, o Elon Musk, que se diz Elon Musk, ele falou que vai voltar a aceitar as bitcoins quando elas começarem... Ah, para comprar os carros da Tesla. Quando elas começarem a ser mineradas de maneira limpa. É um brincalhão. Todo mundo sabe que é quase impossível minerar isso aí de maneira limpa no mundo inteiro. É como ele fala assim, ah, quando o helicóptero voar sem hélice, eu volto a aceitar as bitcoins. É um brincalhão, mas isso faz as bitcoins subirem quase 10% essa manhã. Ele também falou, né, que ele vendeu mais ou menos 10% da posição dele. É um brincalhão. Já o petróleo, né? O petróleo está subindo quase 1% essa manhã. O Brent, que é a referência para a Petrobras, está quase 73 dólares e 30 centavos. Vale olhar. É mais de uma razão. Está todo mundo nessa aposta. Porque a demanda esperada para o verão europeu e americano é alta, com a vacinação acelerada e o alívio nas restrições. Note, por exemplo, que os fundos americanos, nunca os fundos americanos, nos últimos três anos, desculpe. Nos últimos três anos, esse momento é o momento onde os fundos americanos estão mais comprados em petróleo. Nos últimos três anos, todo mundo na aposta. da reabertura das economias. Eu sou o Pablo. Bons negócios. Vai, tourinho! Vai, tourinho! Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer.